E aí, casa! Tem um monte de sacolas plásticas no armário. Pra onde a gente vai dar sacolas plásticas? Só que você tem, por favor, uma sacola plástica dessa pode demorar mais 100 anos pra se decoupar. Deixa eu ver agora a ideia ecológica pra aproveitar essas sacolinhas plásticas. A gente pode fazer com qualquer sacolinha plástica. E a gente começa tirando o fundo e as alças. Daí a gente corta essa cola em tirinhas com a largura de dois dedos. A gente começa com três pedaços e vai prender um pedaço no outro com um nó. Para dar um nó é muito fácil. A gente passa o pedaço por cima e puxa ele por baixo. A gente passa o pedaço por cima e vai prender um pedaço no outro com um nó. Quando o nó prender os três pedaços, a gente faz um anel e coloca em algum lugar que ajude a segurar as tirinhas. Agora a gente vai trançar as tirinhas como se estivesse trançando o cabelo. Quando as tiras de plástico ficarem pequenas é só emendar com novas tiras de plástico. Música 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 Música